Olá, queridas crianças, sejam bem-vindas. Meus amores, você já recebeu algum convite? Você já foi convidado para um aniversário, recebeu convite de um casamento, de uma formatura? E hoje, você é o meu convidado especial. Eu convido você, criança, para participar da nossa aula, que foi preparada com muito carinho para você, meus amores. Vamos lá? Pegaram a pochila? Muito bem. Um convidado especial. Você já recebeu um convite? De quem? Para quê? Geralmente, que informações encontramos em qualquer tipo de convite? E aí, criança, você já recebeu um convite? Muito bem, meus amores. Acompanhe a leitura do convite junto comigo. Bianca, convido você para a minha festa de aniversário, dia 9 de novembro, horário 17 horas, local, Rua das Cerejeiras, 64, Jardim das Flores. Espero você, Francisco, nossa criança. A Bianca, ela recebeu um convite de um aniversário. Você já recebeu convite de aniversário? Você já foi numa festa de aniversário? Vamos trocar ideias? Quando usamos esse tipo de texto? Quando que nós usamos esse gênero textual, o convite? Olha lá, usamos esse tipo de texto para convidar pessoas para um evento. Dois, que informações são necessárias em um convite? Hum, vamos ver? Em um convite, é necessário indicar o nome do convidado, a descrição do evento, o lugar, a data e a hora em que ocorrerá e o nome de quem convida. Ah, tá, criança. Então, quando nós recebemos o convite, pode ser de aniversário, tem que ter algumas informações essenciais nesse convite. Por exemplo, o horário. Como que pode chegar um convidado, chega uma hora, o outro chega outra hora? Não. Nós devemos chegar juntos no mesmo horário para esse evento, para cantar o parabéns, se for convite de aniversário. Tem também que ter o endereço, para a pessoa saber aonde que vai acontecer aquele evento, a e a data. Então, são informações básicas, essenciais, que tem que ter no convite. Olha, o lugar, a data e a hora. Qual é o nome da pessoa convidada? E aí? É a Bianca. A Bianca, ela foi convidada, né, para uma festa de aniversário. Vamos escrever o nome da Bianca, criança? Faça junto comigo, meus amores. Bianca começa com a letrinha B, termina com A. Vamos contar quantas letrinhas tem o nome da Bianca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Vamos ler? Bianca. B-I-A-N-C-A. Escreveram? Vai completando a nossa pochila, criança. Dois. Quais são o dia e o horário da festa? Ah, qual é o dia e o horário da festa que a Bianca foi convidada? Olha lá, dia nove. Às dezessete horas, cinco horas da tarde, ela foi convidada para uma festa de aniversário. Três. Qual é o nome do aniversariante? Você sabe? É o Francisco. Olha lá. Francisco. Vamos construir o nome do nosso convidado? Francisco começa com a letrinha F. Termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem o nome dele? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove letras. Francisco começou com a letrinha F. Aí eu vou colocar aquela letrinha intrometida para ficar assim, ó. Frá. Olha lá. O F, o R e o A. Olha. Frá. Ou Enê. O som nasal. Francisco. Copiaram? Vai copiando, criança. Eu vou esperar. Lá na página 87. Pronto? A história da nossa escola. Nossa, criança. Nossa escola, né? Que falta que a nossa escola está fazendo nesse momento para nós, meus amores. Vamos ler? A escola é um dos espaços mais importantes em nossa vida. É na escola que aprendemos a ler, a escrever, a conviver, a respeitar e a interagir com os amigos. Nossa, hoje nós vamos aprender a dar mais valor ainda na nossa escola, né? Que saudade que eu estou da nossa escola, da nossa sala e principalmente de vocês, criança. Que falta que vocês fazem, meus amores. Vocês são a alma da escola, né? Olha lá. Ai, que delícia. As crianças, né? Elas estão lá na quadra, né? Olha, brincando de pular corda, né? Nossa, olha que delícia. Que momento inesquecível. Lá na quadra da escola. Muito 10, viu? Ah, olha aqui, criança. Nessa imagem nós temos o quê? As crianças. Elas estão lá na sala de aula. Olha lá. Lá na sala de aula, né? É a alma da nossa escola. São vocês, meus amores. Página 88, criança. No Brasil, existem escolas antigas com mais de 100 anos. Há também escolas modernas que foram criadas recentemente. Independentemente do tempo de existência, toda escola tem uma história. Você conhece a história da sua escola? Você sabe quem é o patrono da tua escola? Quantas professoras, professores trabalham na sua escola? Você sabe o endereço da sua escola? Qual é o bairro que fica a tua escola? O nome da sua diretora, né? Quantos alunos estudam na tua escola? O projeto, o período integral, é dentro da sua escola ou ele fica em outro local? Ah, essas informações vão ser passadas para vocês lá no grupo do WhatsApp, né? Quem será que é o patrono da nossa escola, né? São tantas escolas. A professora vai passar para você o nome do patrono da sua escola. Observe as imagens a seguir. Nossa, olha aqui, criança. Aqui nós temos uma imagem, né? De uma escola antiga aqui. Colégio Amazonense, Dom Pedro II, Manaus, Amazonas, cerca de 1901 a 1902. Nossa, então aqui nós temos a imagem de uma escola antiga, né? Olha agora, olha essa outra imagem. Colégio Amazonense, Dom Pedro II, Manaus, Amazonas, 2015. Essa daqui é a imagem, né? Da escola, ela foi o quê? Pintada, né? Vamos trocar ideias? Compare as imagens da mesma escola no passado e no presente. Cite uma diferença e uma semelhança entre elas. Olha lá. Aqui, essa escola, né? É a mesma. Só que ela tem semelhança e tem o quê? Diferença. Vai observando, meus amores. Página 89. Olha lá. Semelhança. É a mesma foto. Então, aqui, essa foto é a mesma dessa daqui, meus amores. É a mesma foto. E qual é a diferença? A foto, preto e branco, é antiga. E a colorida é atualmente. Ah, tá, crianças. Então, aqui, ó, preto e branco, é uma foto antiga dessa escola. E nessa daqui, é uma foto atual, né? Recente. Ela foi pintada, foi colorida. Né? É uma foto colorida. Dois. O que você sabe sobre a história de sua escola? Ah, é aquilo que a professora Solange falou. Você sabe a história da sua escola? Em que ano a sua escola foi fundada? Né? Quem foi o patrono da tua escola? Quantos alunos estudam na tua escola? Quantas pessoas ao todo, né? Trabalham lá na sua escola? Essas informações vão ser passadas para vocês. Combinado? Combinado, minhas amigas professoras? Muito bem, criança. Aqui, converse com o seu professor, né? Tarefa do dia. Página 91. Escreva o nome dos objetos escolares. Aqui, criança, você vai escrever, né? O nome desse objeto, ó. Tesoura, lápis, caderno, borracha. Esses objetos escolares eram usados no passado? Faça um X. E aí? O que é que você acha? Desenhe dois objetos escolares diferentes dos apresentados acima. Em seguida, escreva o nome deles. Ah, tá. Aqui, você vai desenhar dois objetos, né? Escolar, vai te pintar. Porque a professora Solange gosta de tudo pintado, né? Criança, bem feito, né? Vamos fazer o nosso dever com bastante capricho. Combinado? Então, você vai fazer o desenho, vai escrever o nome, vai tirar aquela foto e vai mandar para a sua professora. Combinado? Ah, reescrita. Criança, pega aí para mim o seu caderno, o seu lápis. Vamos escrever a música do Parabéns para você? Que é o tema da nossa aula de hoje, né? Um convidado especial. E quem é o convidado especial da aula de hoje? Você. Você, criança. Vamos fazer junto comigo? Olha lá. Ah, parabéns. Vamos escrever essa palavra junto comigo? Parabéns. Parabéns. Começou com a letrinha P. Aí, eu vou colocar o Q para ficar PÁ. Olha lá. O A. Aqui só está o PÁ. Parabéns. Parabéns. Começou com a letrinha P. Termina com S. O que é que eu tenho que deixar? Um espaço. Parabéns. Pra. Olha lá. Aqui é o título, né? O título da nossa reescrita. Parabéns. Espacinho. Pra. Olha. É o P. Aí, eu coloquei o quê? O R. O R intrometido. Pra ficar. Pra. O que é que eu tenho que deixar? Espacinho. Você. Ó. Vô. É o V. Aí, eu vou colocar o O. Vô. Cê. É o C. Termina com E. Como chama mesmo esse acento? Quem sabe? Acento circunflexo. Olha. Nessa primeira linha, nós escrevemos três palavras. Parabéns pra você. Nessa. Olha lá. Nê. É o Enê. Aí, eu vou colocar o quê? O E. Nessa. Olha o barulhinho do S. A letra mais bonita do alfabeto. Eu acho o S. Porque o S é do meu nome. Cada um vai achar a sua letrinha mais bonita. Combinado? Olha. Nessa. O T é o T. Tá. Termina com A. Nessa. Data. Olha lá. Dá. É o D. Aí, eu vou colocar o A. Dá. Tá. O tá. É o T. Data. Termina com A. Nesta data. Querida. Olha lá. Ai, que palavra bonita. Querida. Querida. Começou com a letrinha. Que. Que de querida. Vocês são queridas, criança. Quem é o único amigo do quê? Que. U. Aí, eu tenho que colocar sempre pertinho do quê? U. Que. Olha lá. Uê. Que. R. Da. Querida. Começou com a letrinha. Que. Termina com A. Meus amores. Vamos contar quantas palavras tem essa segunda linha? Um. Dois. Três. Muitas. Nossa. Que palavra difícil. Não. Não é não, meus amores. Mu. Olha lá. É o barulhinho do M. Aí, eu vou colocar o quê? U. Mu. Mu. I. Tá. Tá. É o T. Tá. Aí, eu vou colocar o quê? Uá. Mu. Tá. Olha o barulhinho do S. O que é que eu tenho que deixar agora? Entre uma palavrinha e outra? Espaço. Felicidades. Felicidades. Felicidade começou com a letrinha, você sabe? Como chama mesmo essa letra? F. E termina com a letrinha S. Olha, vamos construir essa palavra junto comigo? Fê. É o F. Aí, eu vou colocar o quê? O E. Olha. Fê. Li. É o L. Li. Olha o I. Felicidade. É o C. Aí, eu coloquei qual letrinha? O I. Felicidade. É o D. Aí, eu vou colocar o quê? O A. Felicidade. D. D. É o D. E. Aí, eu coloquei qual letrinha? D. U E. Felicidades. Nessa frase, nós temos agora duas palavras. Um. Dois. Muitos. Olha lá. É o M. Aí, eu vou colocar o quê? U. Muitos. É o T. Aí, eu coloquei o quê? O O. Muitos. Olha. Terminou com a letrinha S. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Anos. Olha lá. Anos. Começou com a letrinha A. Termina com a letrinha S. Vamos construir essa palavra? A. Olha lá. Começou com uma vogal. Nó. É o N. Aí, eu vou colocar o quê? O O. Anos. Espacinho. D. Olha lá. É o D. E. Aí, eu vou colocar o E. D. Vida. Nossa. Que palavra bonita. Vida. Vi. É o V. Vi. Olha lá. O barulhinho do I. Vida. É o D. Vida. Termina com A. Quando eu termino a frase, ponto final. Criança, nessa reescrita que nós fizemos junto, vamos contar quantas palavras tem ao todo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem doze palavras. Vamos cantar a musiquinha? Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Essa música nós cantamos quando nós fomos convidada, né? Quando somos convidada para uma festa de aniversário. E a professora quer aproveitar a oportunidade do tema da aula de hoje e desejar feliz aniversário, né? Para todos os nossos alunos do ano de 2020, porque nós não estamos na nossa sala. Então, a professora Solange não cantou parabéns, mas fica aqui os meus parabéns para todas as crianças do primeiro ano que fizeram, né? Ou que vão fazer aniversário durante o ano de 2020. Combinado? Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, criança! E agora eu vou passar pra vocês um desafio ortográfico. Ai, eu amo dar desafio, hein? Vamos lá? Passa junto comigo, meus amores. Pega aí as suas letrinhas móveis, né? O seu lápis, seu caderno. Vamos fazer junto, criança. Olha lá. A primeira palavra vai ser o tema da nossa aula, né? Aniversário. Aniversário. Escreva pra mim, criança. Começa com a letrinha A. É uma vogal. Fala comigo. A-ni. O ni é o N. Aí eu vou colocar o quê? O I. Olha. A-ni. V. V. É o V. Aí eu vou colocar, olha. A-ni. V. Olha o barulhinho do E. A-ni. V. Qual é a letrinha que eu ponho pra ficar assim, ó? V. R. Aquela letrinha que puxa o R. A-ni-ve-er. Sá. Olha. Sá. O barulhinho do S. Sá. Aí eu vou colocar o A. Em cima do A eu vou colocar o quê? Acento. Agudo. A-ni-ver-sá. R-ri. O ri é o R, aí eu vou colocar o i. Aniversário começa com A, termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem essa palavra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nossa, é muita palavra. É muita letra. Onze letrinhas. Aniversário começa com vogal, termina com vogal. Vamos falar as vogais? A, olha aqui, A, E, I, O, qual é a vogal faltosa? U, só não tem U nessa palavrinha. Aniversário, muito bem. Estão fazendo? Faça junto comigo, criança. Ah, o que é isso? Ah, eu sei. Isso daqui é o quê? Bexiga. Escreva para mim. Bexiga. Eu vou esperar. Bexiga. Vamos lá. Escreva essa palavrinha aí e depois tira a foto da palavrinha e manda para a sua professora. Bexiga. Escreveram? Hum, vamos lá. Olha, Bexiga começa com a letrinha B. Como chama mesmo essa letrinha? B. Fala comigo. B. Meus amores, B é a letrinha da nossa cidade. Barretos começa com a letrinha B. B. B é o B. Aí eu vou colocar o quê? O E. Aqui só está o B. Olha, B. 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 B chega termina com A. B chega começa com B. 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 Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ler? B, X, G. Muito bem. Nossa, o que é isso? Ai, que delícia. É igual o bolo que a professora Solange trouxe, né? Bolo. Bolo de mentirinha. Bó. Bó é o B. Aí eu vou colocar o quê? Para ficar assim, ó. Bó é o B. Aí eu vou colocar o O. Criança, aqui só está o Bó. Olha lá. Bó a Ló. É o L. Ló termina com O. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro. Quatro letras. Vamos ler? Bó. Bó. Ló. Ah. Nossa, o que é isso? Ah, eu sei. Isso é pão. Escreva para mim. Pão. Eu vou esperar. Pão. Pronto? Pão. Pão. Começa com a letrinha P. Como chama mesmo essa letrinha? P. Pão. É o P. Aí eu vou colocar o ão. É o A, o O e o Tio. Pão. Nós só temos o quê? Três letras. Um, dois, três. Pronto? Agora eu vou falar uma frase. Ah, eu vou. O. O bolo é de morango. Escreva para mim essa frase, criança. Com os espacinhos. Vamos lá, meus amores. Tenta fazer sozinho. O bolo é de morango. O. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Bô. Olha lá. O bô é o B e o O. Bô. Lô. É o Lê. Aí eu vou colocar o quê? O O. Olha lá. Bô. Lô. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. É. Olha o E. É o E. Aí eu vou colocar acento agudo. Olha. É. D. D. O D pode ficar assim? D. Não. Qual é a letrinha que eu vou pôr? Para ficar assim, ó. D. É o D. O E. Olha lá. D. Espaço. Morango. Nossa. Que palavra difícil. Não. Não é não, meus amores. A Mô é o M. É o M de mão. De mamãe. Mô é o M. Aí eu vou colocar o quê? Olha. Mô. Uô. Mô. Mô. Garganta. Olha. R. Rá. É o R. Aí eu vou colocar o quê? O A. Mô. Rã. Olha lá o N. O N, né? Parece que sai lá no nosso nariz. Olha. Mô. Rã. Gô. O Gô é o G. Aí eu vou colocar o O. Morango começa com M, termina com O. O que é que eu coloco quando termina a frase? Ponto final. Meus amores, essa frase, vamos contar quantas palavras tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco palavras. Então, o nosso desafio foi. Aniversário, bexiga, bolo, pão. O bolo é de morango. Copiaram? Muito bem. Vamos ler o nosso desafio. Vai passando o dedinho aí no caderno, criança. Aniversário. Pio, bexiga, bolo, pão. O bolo é de morango. Muito bem. Ah, e eu vou fazer uma leitura. A leitura, fruição, a escola de Marcelo. Ruth Rocha. Quem escreveu, né? Esse livro maravilhoso para nós foi a Ruth Rocha. Ela é uma escritora, né? Infantil. Vocês gostam dos livros da Ruth Rocha? A professora Solange já leu muito o livro dela aqui para vocês. A escola do Marcelo. A escola do Marcelo. É o título, né? É o nome do livro. A minha escola quer dizer. A escola não é minha, mas é a escola onde eu estudo. Fica perto da minha casa. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata estamos na primeira série. Nossa professora chama Márcia. Na escola, a gente vai para aprender, mas principalmente a gente vai para aprender a pensar. Outro dia, nós fomos ao pátio para brincar de gato e rato. Foi muito divertido. Depois, a professora leu para nós a história do rato do campo e do rato da cidade. Aí, a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade. Não é nem o rato da brincadeira e nem o da história, que são imaginários. Quer dizer, eles existem na imaginação. O rato de verdade existe mesmo. É um ratinho branco que está numa gaiola. Cada um de nós observa o ratinho e toma nota no caderno. Alguns de nós que sabem escrever, escrevem. Outros desenham. Desenham o ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho. Depois, a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou. A professora pergunta se o rato de verdade é igual aos ratinhos da história e se é parecido com o rato da brincadeira. Quem quiser, desenhe um rato bem bonito na aula de artes. E aí, a professora escreve na lousa bem grande. Rato. Tem sempre alguém que grita, esta é a minha letra. E a professora escreve a letra dele também. E a gente também aprende números, um rato, dois gatos, três cachorros. A gente adora cantar. Um, dois, feijão com arroz. Na aula de música, a gente aprende a fazer chocalhos com latinhas e feijões. E aprende a tocar a gogô, que é um instrumento de verdade. E aprende a cantar cada música engraçada. E na escola, a gente aprende que é muito bom ter amigos. O Miguel vai sempre na minha casa. E a gente estuda junto e um ensina o que sabe para o outro. E a gente brinca e joga futebol no recreio. A Gabriela e o Catapimba são craques. Todos querem que eles joguem do lado deles. E eu nem contei tudo o que a gente faz na escola. Recado. Gostaram da história, criança? Ai, eu amei. Realmente, a escola do Marcelo é muito 10. Parece com a nossa escola. Lá nós brincamos, aprendemos a escrever, a ler, a pintar. Nós fazemos amizade, né? Nós aprendemos a ser gente, né? A ter muitos amigos. Ai, que saudade da nossa escola. Parabéns, Marcela. A tua escola é maravilhosa. A escola do Marcelo. É igual a sua? Ah, que legal. Criança, recado importante. A produção de texto da página 87 e 90 não será feita nesse momento. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.